Vamos falar agora de saúde novamente aqui no Noticidade. Muita gente tem falado sobre a M-pox, uma doença viral que ressurgiu com uma nova variante agora este ano. Os casos têm sido registrados na África com essa nova variante. Por aqui, os únicos casos que surgiram foi de um subtipo antigo. A gente preparou uma reportagem para explicar um pouquinho melhor essa doença. Vamos ver. O nome da doença ainda não é tão conhecido pela população, mas muitos conhecem os sintomas que são divulgados pela televisão. Febre, uma mancha vermelha no corpo, parece que foi isso. Eu dou no corpo, essas manchas, a pessoa tem muita febre, muita dor de cabeça. Eu sei que tem bolhas no corpo, né? Horrível, porém. O último surto da M-pox foi em 2022, com o subtipo 2 do vírus. Helena trabalhava em uma escola e lembra alguns detalhes. Na escola, eles falam que é coceira, que são tipo uma varíola mesmo, uma varicela que sai no corpo. Na escola, teve suspeitos que a gente foi, mas foi descartado. Agora, existe uma nova variante do vírus em circulação. Os casos ainda estão concentrados na África do Sul e em alguns países da Europa. A doença pode ser transmitida entre humanos por meio do contato com secreções infectadas das vias respiratórias, feridas ou bolhas na pele. Além disso, o compartilhamento de objetos contaminados com fluídos do paciente também pode transmitir a M-pox. O Brasil, até agora, registrou apenas o subtipo 2 da doença. Em Sorocaba, em 2022, foram 42 casos confirmados. No ano seguinte, nenhum registro. Este ano, nove casos confirmados da doença. O município já está preparado para orientar a população sobre como se prevenir caso o novo vírus chegue até a cidade. A partir do decreto da OMES, de emergência de saúde pública, de interesse internacional, nós retomamos, na verdade, reenviamos a todas as unidades de saúde o protocolo de atendimento. Existem fluxos estabelecidos de atendimento para a população geral, fluxo de atendimento para a gestante, fluxo de atendimento para um recém-nascido que, eventualmente, a mãe tem alguma lesão suspeita. Então, todos esses protocolos foram reencaminhados às unidades de atendimento e reforçando toda a rede de assistência sobre a situação de alerta. Apesar de existir uma vacina, a quantidade de doses disponibilizadas ainda é pequena. As que chegam são aplicadas nos grupos de risco. A produção, a nível global, é muito pequena. Então, desde 2022, o Ministério acabou importando um número pequeno de vacinas. Em Sorocaba, foi contemplada com apenas cerca de 80 doses, quer dizer, menos de 40 pessoas foram vacinadas. E a vacina, neste momento, está sendo dirigida para grupo de risco. Quais são as populações de risco, né? Então, principalmente para pessoas que vivem com HIV, tá certo? Principalmente que têm uma atividade, um comportamento de risco sexual, tá? E também para profissionais de laboratório que trabalham com análise de material de risco de contaminação em relação a esse vírus.